Hoje, Mundo Business te leva para conhecer as belezas de Pedra Azul e os novos condomínios nas montanhas. Menos de 100 quilômetros separam a capital capixaba da charmosa região de Pedra Azul, em Domingos Martins. Aqui fica o Parque Estadual da Pedra Azul, área de preservação de mata atlântica de 1.300 hectares. O acesso é pela Rota do Lagarto, uma estradinha de 8 quilômetros por onde passaram 80 mil pessoas em 2022, incluindo estrangeiros de 11 países. A estrada é cheia de restaurantes, cafeterias, cervejarias e pousadas. Esse clima romântico atrai os apaixonados. O turismo na região cresceu bastante nos últimos anos. Entre 2017 e 2022, saltou de 84 para 130 estabelecimentos voltados aos visitantes. É cada vez maior também o número de casas de inverno ou para moradia fixa por aqui. Lançado há mais de 10 anos, o condomínio Serro Azul foi um dos primeiros em Pedra Azul. Tem pouco mais de 100 terrenos, cada um com 2 mil metros quadrados e casas de alto padrão. Lançado mais recentemente, o condomínio Reserva Aracê tem outra proposta. São 19 terrenos mais amplos de 30 mil metros quadrados cada. Próximo ao centro de Domingos Martins, na chamada Rota dos IPs, está sendo construído o condomínio Mudra Ecoliving. Ele foi lançado em 2020 e demandou um investimento de 50 milhões de reais. Vai ter 26 módulos com 3 apartamentos térreos em cada, totalizando 78 unidades. E o centro da cidade de Domingos Martins vai ganhar o primeiro prédio de luxo. O Vista da Montanha vai ter 25 apartamentos de 2 e 3 quartos com lareira na sala. Eles vão custar até 3 milhões de reais. E o valor geral de vendas estimado é de 40 milhões de reais. Continua com a gente, porque amanhã você vai conhecer a capital nacional do agroturismo, nas Montanhas Capixabas.